As coisas do meu nordeste que chamam o povo a atenção São terço do mês de maio e fogueira de São João Pagode, samba e lapinha e festa de apartação Os campos são verdejantes, as matas são tropicais As estradas são abertas por casco dos animais Porque são coisas da terra, se tornam bem naturais Os fazendeiros se juntam e se reúnem os vaqueiros Para campear o gado, poente, mata e parceiro Sortejando uma doada através dos tabuleiros Quem nunca viu vaquejada, nem festas de apartação Não assistiu retiradas, nem corridas de morão Quem nunca viu essas coisas, não sabe o que é certão Quem nunca viu essas coisas, não sabe o que é certão